Deixa as vozes, viado. Fote do Fai, que outra, filho? Explodiu. Caralho, xodozinho, cadê essa piranha que não chega? Você marcou a suruba com a mina, cadê, cara? Relaxa, maromba. A mina deve estar vindo, cara. Você atrasou, sei lá, saiu do trabalho atrasada, mano. Tá dando mó desânimo só de pensar que tem que deixar ela em casa ainda. Ih, tá maluco, maromba? É o da passagem, olha lá, mano. Ela nem é aleijada, pô. Dá tempo ela voltar a pé. Né não, G7? Ah, Gucci, nem é não, mano. Quer esculachar a mulher, parceiro? Tem que dar moral. A mina é gostosa. E vai dar pra todo mundo, qual foi? Ah, G7, vai te tomar nesse teu cu, rapá. Quer defender piranha? Abra a defensoria de buceta, porra. Filha da putagem, filha da putagem. Nós faz e acontece, nem paga o da passagem. Filha da putagem, filha da putagem. Nós faz e acontece, nem paga o da passagem. Ah, mano, aí tá querendo deixar no zero a zero. Pelo menos tem que dar uma fortalecida pra mina, né? Pagar aquele lanche, sei lá. Mas ela sabe lamber, ela sabe sentar. Vai valer a pena o meck que eu vou pagar. Mas ela sabe lamber, ela sabe sentar. Vai valer a pena o meck que eu vou pagar. Tudo filha da puta, tudo filha da puta. Piranha quando quer dada até debaixo de chuva. Tudo filha da puta, tudo filha da puta. Piranha quando quer dada até debaixo de chuva. Qual foi, mano? Cês quer esculachar o bagulho? Cês são tudo miserável, porra. Nós faz e acontece, nós faz e acontece. Aqui não tem miséria, eu pago o Uber Black. Nós faz e acontece, nós faz e acontece. Aqui não tem miséria, eu pago o Uber Black. Tira o carvão do bolso, viado. Não me diga, xodózinho. Filha da puta, gente. Filha da puta, gente. Nós faz e acontece, nem paga o da passagem. Filha da puta, gente. Filha da puta, gente. Nós faz e acontece, nem paga o da passagem. Ah, mano, aí tá querendo deixar no zero a zero. Pelo menos tem que dar uma fortalecida pra mina, né? Pagar aquele lanche, sei lá. Mas ela sabe lamber, ela sabe sentar. Vai valer a pena o meck que eu vou pagar. Mas ela sabe lamber, ela sabe sentar. Vai valer a pena o meck que eu vou pagar. Tudo filha da puta, tudo filha da puta. Piranha quando quer dada até debaixo de chuva. Tudo filha da puta, tudo filha da puta. Piranha quando quer dada até debaixo de chuva. Qual foi, mano? Cês quer esculachar o bagulho? Cês são tudo miserável, pô. Nós faz e acontece, nós faz e acontece. Aqui não tem miséria, eu pago o Uber Black. Nós faz e acontece, nós faz e acontece. Aqui não tem miséria, eu pago o Uber Black. Tira o carvão do bolso, piada. Manda aí de Uber Black então, parceiro. Vai pagar sozinho. Eu que não vou chegar junto, tá maluco? Tomar no cu, rapá. Tem que ser miserável, pô. Quer comer a mulher que não quer pagar nada? Tem que ser miserável, pô. Tem que ser miserável. Tchau, 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 tchau.